Pegue o julinho, leve pro senhor. Eu já dizia isso. Não, mas não é o julinho. Essa carne fria aí. Eu ia ser prefeito pra um mandato. Ô, Pimenta, não. E olha lá. Calma, Pimenta, calma, Pimenta. O negócio da sangra nós temos que ampliar. O negócio da sangra o senhor faz o seguinte, essa casa cair, vai cair? Vai. Então tá bom. Então o senhor avise quando cair, porque a reta vai lá e enterra o senhor junto. Calma, Pimenta. Pode ser o saco aqui na prefeitura. Calma, Pimenta. Calma, Pimenta. Calma, Pimenta. Calma, Pimenta.